E sai escrito em meu olhar O sentimento quando acaba Solida me dança Na vontade de chorar Um beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já só me sinto em seu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nesta falta de possível Vai amanhecer E desta vez eu quero acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na tua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra saída Eu vou lembrar você Eu vou lembrar você